Essa é a Floribela. É uma atora que é da Floribela. Portuguesa principal. Bate-se relacionável. Bonita. Alta. Magra. Eu queria falar sobre essa. Até que é o castanho, acho que era cois. Acho que era modelo. Canta bem. É uma boa atriz. Canta mais ou menos. Muito para criança. Acho que ela gosta muito de crianças. Gosto a toda a gente. Pronto. E outras coisas mais.